Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal para você, quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo da avaliação, esse C3 é a versão YVPEC, uma versão de entrada da linha C3, porém esse aqui é o modelo 2024, R no início do chassi, então modelo 24, certo? Nós estamos na Samarco Citroën, com alguma informação em relação a Samarco Citroën, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist também com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Citroën como um todo, inclusive já o C4, tá? C4 Cactus modelo 24, tá? Ali é 24, isso aqui é o 23, tá? Aquilo lá nós já gravamos e também gravamos essa versão topo de linha, que é a versão Shiny Packet, certo? Bom, Cris, aqui nós vamos tratar as informações ao qual vocês não se compram aqui no canal, como eu sempre falo no início dos nossos vídeos, então a gente vai ver a questão de conjuntor, a questão de jogo de rodas e frenagem, tecnologia que esse carro também oferece, o que tem aqui abaixo desse capô, né, qual que é o motor que tem aqui abaixo e o principal, que é a questão de valores. Então nós vamos ver aqui valores para PCD, tá? Produtor rural CNPJ, taxista e é óbvio, tá? Para pessoa física também. Então, sem enrolação, vamos lá começar a explorar esse rapazinho como um todo. Vamos passar aqui, ó, pela questão do conjunto, acho que vem com máscaras escurecidas, tá? Temos aqui detalhes na grade, digamos assim, aqui é pintado literalmente, tá? Não é fosso como cinza. A grade em colmeia no preto e fosso, então temos a parte superior, deixa eu fechar isso aqui, temos também aqui, ó, rebaixo também. A gente já percebe que nós não temos sensor de estacionamento dianteiro, essa versão não vem também com o farol de neblina, e aqui é a frente desse rapaz como um todo. Bom, e já sobre a questão dos retrovisores, no preto e fosco, não temos o vidro visor pintado na cor da carroceria, porém temos repisto de setas, tá? As máscaras da porta também no preto e fosso, tá? As colunas de porta no preto e fosso também, as balduras de porta vêm também no preto e fosso, certo? Os vidros aí com tonalidade em vez de a antena de teto. E uma coisa, pessoal, vocês perceberem, vocês que são mais antigos no canal, vocês vão perceber que tem alguns modelos que ficam no showroom já com a antena instalada, né? Isso aqui já vem com a antena instalada. Mesmo porque eu creio que não tem nem como tirar, eu acho que ela não é daquele tipo que parafusa e consegue tirar ela facilmente, tá? Bom, já sobre a antena traseira, temos antenas traseiras com máscaras escurecidas, o nome de Citroën aqui, deixa eu ver se você me foca para vocês. Tem o nome de Citroën aqui na lateral, temos o brake light, o desembarça do duvido traseiro, o limpa do duvido traseiro também. Essa versão, será que vai ter câmera de ré? Não, não temos câmera de ré. E também não temos sensor de estacionamento traseiro, bom, vocês podem observar também, tá? A emblema Citroën aqui no centro da tampa do porta-mala, nomezinho C3, fazendo menção ao modelo. E aqui, basicamente, é esse o nosso panorama geral em relação a esse modelo. E agora sim, vamos começar a especificar alguns itens que esse carro oferece. De treino, a questão das dimensões, né? Então, um carro com comprimento de 3,981,00 milímetros, entre estes 2,540,00 milímetros, lavoura 1,733,00 milímetros, altura 1,586,00 milímetros. Bom, o peso desse rapazinho aqui, 1.152 quilos, ângulo de entrada 23 graus, ângulo de saída 39 graus, ângulo central 21 graus e temos aqui o voo livre do sol de 180 milímetros, ou seja, a renda do ano aí são 18 centímetros redondinhos, tá? Sobre suspensão na dianteira, dependente de McPherson, na transição e extintosão, ambos aí com bolas helicointal. Bom, sobre o jogo de rodas, vou até pegar aqui a roda frontal. Nós não vamos terminar na relação aqui a questão de rodas de liga leve, tá? Então, nós temos aqui a roda em aço e uma calotinha acima da roda de aço, certo? As medidas dos pneus é 195, 65, R15. Na dianteira tem os freios a discos, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, para a gente ver os freios a discos ventilados na dianteira e traseira, óbvio, ou freios a tambor, tá? Até tem o tamborzinho, certo? Bom, o pneu que vem aqui é o pneu. E agora sim, vamos falar sobre a questão de itens de série, né? Vamos lá, conversar com vocês o que esse carro oferece em relação a itens de série. Deixa eu pegar aqui um outro ângulo para vocês. Então, olha só, o carro que vai contar com o Citroën Connect, todos os 3 polegadas, né? Já a nova multimídia que veio aí, a da linha Citroën. Sensor de detecção de pressão dos pneus, ar-condicionado, porém de uma zona só e se ar não vai ser digital, tá, gente? Comprador de bordo, vem com o Gear Shift Indicator, vidros elétricos dianteiro, alto-falante dianteiro, os trazemos e twitters dianteira. Vem com o Apple CarPlay, Android Auto ou Wireless, isso mesmo. Esse carro em versão de entrada, que vem com o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, tá, que é muito bacana. Comando de som no volante, saídas USB dianteira, cargas, carga mais dados, ar-rebeg frontal, condutor de passageiro, ou seja, temos apenas ar-rebegues frontais. As três de partida em rampa, emergency, stop signal. E, pegando o ângulo traseiro para vocês, nós vamos encontrar aqui ainda travamento automático das portas do veículo em movimento, travas manuais de segurança para crianças das portas traseiras, banco do motorista com rebolagem em altura, abertura elétrica da tampa de combustível, certo? Bom, tem bem mais itens do que esse, mas aqui foi os principais que eu peguei para vocês. Como vocês sabem, né, a gente faz um resumo dos itens de série. E agora sim, nós vamos ver a questão do conjunto ótico em funcionamento. Bom, pessoal, vamos lá, né, sobre a questão do conjunto ótico. Como eu disse para vocês agora há pouco, temos conjunto ótico com máscaras escurecidas, porém, iluminação aí com lâmpadas amarelas, ou seja, nada referente à LED, tá? Essa versão também não conta com a foto de milho, mas porque não repete de você colocar como acessório, caso você queira colocar, tá? Essa aqui é mais referente ao conjunto ótico em funcionamento. Temos ainda os repetidores de setas nos improvisores. E lanteras traseiras também, né, por máscaras escurecidas. Não temos assinaturas em LED ou algo do tipo, porém, iluminação de placa, essa sim, ou se lei em lei, tá? E essa aqui é mais referente ao conjunto das lanteras traseiras em funcionamento desse C3, né? Live Pack, mulher, 2024. E aproveitando que nós já estamos aqui, vou falar um pouco sobre a questão do porta-mala. Deixei até aqui meio que aberto para facilitar para a gente. Aí, ó. Vamos a gente mostrar agora a questão dos LEDs, né, da iluminação de placa. E aqui temos o porta-malas, tá? Com esse passo aí em litragem de 315 litros. Você pode perceber. E temos carga útil aqui de 419 quilos. Não temos bancos aqui partidos, como vocês podem perceber. Eu vou passar aqui referente. Ó, temos os ganchinhos para colocar sacola. É apenas de um lado, tá, gente? O outro lado não tem. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver. O step é do tipo temporário. Tá? Outra parte relacionada a cristal da tampa do tampão. Não temos aquele anti-sequestro, como você pode perceber. Se bem que eu acho que nem cabe uma pessoa aqui direito, mas enfim. E essa aqui é mais referente a esse live pack com a tampa do porta-malas aberta. Bom, pessoal, vamos lá, né, sobre a questão de conjunto mecânico. Olha só, temos a questão da manta acústica. A varitinha de sustentação da tampa do capô. Ela é bem pequenininha, olha só. Tá bem pequenininha. E ela fica travada aqui e se mantém lá investida em relação aos outros modelos que nós gravamos. Aqui está o coração da criança, que gira esse rapazinho. E aqui temos o motor Firefly, motor 1.0 Flex, com aspiração natural e gestão de ponto. Comando de válvula único no cabeçote, comente, tá? E temos tuchos hidráulicos. Um carro com três cilindros. São 75 de trabalho de potência e 10.7 de torque, tá? São 0 a 100 aproximadamente, 14.1 segundos. E só a velocidade máxima podendo chegar aos seus 160 km por hora. Bom, o câmbio também faz parte aí dos componentes da Fiat, né? É o câmbio manual C513. É um câmbio manual de cinco velocidades com embreagem monodisco a C. Diz pra vocês agora há pouco que esse carro é um carro flex. Então a média na cidade no Etanol vão ser de 9.3 e o rodovia 10 redondinho, tá? Já na gasolina 12.9 na cidade e na rodovia 14.1. Mas como eu sempre falo, depende disso, um monte de produção, tráfego da via, pra fazer pra mais ou para menos, certo? Uma coisa que eu percebi aqui agora, pessoal, é questão de acabamento inteiro. Olha que legal. É, não tem tanto, vou dizer assim, tanto feio, né? A moça, como a gente percebe em alguns outros modelos, certo? Bom, tanto de combustível de 47 litros. A poltiana fica aqui, lá do lado do motorista. Então tá aqui a poltinha, ó. A direção, a direção elétrica, tá? E essa aqui é mais referente, a ICC4, a ICC3, tá? Live Pack, com a tampa do capô aberto. Mas imagina que vocês querem saber valores, certo? Então vamos falar sobre valores pra vocês. Antes de falar sobre valores, quero lembrar a vocês que nós temos, né? A área de membro está ativa, então R$2,99 por mês. Lá você vai ter muitos assuntos interessantes, né? Vamos ter essa proximidade maior do que nós já temos aqui no canal, normalmente mesmo. E lá você vai ter diversos benefícios. Dentre eles, a questão de você poder estar vendo esse vídeo primeiro do que as outras pessoas. Enquetes exclusivas. Você vai poder opinar, né? Da sua opinião em relação ao vídeo no canal, mais assim, diretamente da minha pessoa. Então é um contato bem bacana. Então R$2,99 por mês você pode cancelar a qualquer momento, tá bom? Não tem nenhum contrato que te amarre a você ficar lá há um ano ou alguma coisa do tipo. Bom, agora sim, falando sobre a questão de valores, esse carro pra pessoa física tá saindo por R$82.490. Pra PCD, R$68.625. Temos desconto nesse caso aqui de ICMS e de IPI. Pra produtor rural barra CNPJ, R$76.715. E pra taxista, R$77.025. Deixo aqui embaixo nos comentários, tá? Se vocês acham que esses valores é quando invente com a versão do carro, com o que ele oferece ou não. E lembrando que, se você quer ter não só vídeos desse modelo, mas de outras versões de outra marca também, como nós estamos passando aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, deixe o seu like e seu comentário como todo, o que você tem achado em relação à nossa avaliação aqui no YouTube. E agora vamos partir pra parte interna desse carro. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a questão de espaço interno e acabamento, tá? Bom, estamos no fogo da porta, literalmente todo forrado no plástico duro. Como eu disse, na parte dos itens de série, apenas os vidros dianteiros são elétricos. Vamos lá trazer uma nivelinha mesmo. Os bancos trazem os revestidos aí em tecido. Três corpos de cabeça, sendo do tipo três pontos. Temos isofix, o fogo na cor branca e não temos nada referente a alças PQP, como vocês podem perceber, tá? Eu creio que tem que ser porque é uma versão de entrada. Bom, o banco, a gente pode perceber que ele é interiço, né? Os bancos dianteiros e não temos também bolsões de porta em vista em nenhum dos dois bancos traseiros, tá bom? Temos a porta-objeto aqui, vindo aqui pra frente. Também o fogo da porta, literalmente, no plástico duro, como vocês podem perceber. O ajuste do retrovisão externo é de forma manual, por esse pininho aqui. Os quatro minutos são elétricos e temos também a questão da maçareta também, eu tenho, né, de forma de plástica também. Ajuste dos bancos. Nós temos aqui de forma manual. A alavanca é pra colocar o banco pra frente ou pra trás. Ajuste do volante. Deixa eu ver. Não temos nada diferente a ajuste de volante aqui, tá, gente? A alavanquinha também é pra deixar, pra abrir o capô do carro. E aqui tem a parte de travamento das porras. O banco do motor, como vocês percebem, na maioria das vezes está coberto com saco plástico. Então, vamos pegar com orientação aqui o banco aí do passageiro. Ele é em um bitom, né, digamos, de color, com costura da cor azul. E ele é um banco interesse. Entrando, ou a bordo, como eu sempre falo, do C3 Live Pack modelo 24. Temos aqui a chave do carro. É uma chave normal. Não é uma chave presencial, nem uma chave canivete. Tá, então, literalmente, a gente tem que encaixá-la aqui. Panelzinho digital. Volante multifuncional. Como isso pra vocês, o câmbio manual de cinco velocidades. A basezinha é vestida em couro. Freio de mão também, com a base também é vestida em couro. Botorzinha no ar de escova, tá? Porto-objetos. Dois porta-pops. Porto-objetos. Mais outra porta-objetos. Tomada USB. Aqui, eu creio que é uma 12 volts. Isso mesmo, 12 volts. Como eu disse, o ar não é digital. A iluminação interna com lápis amaneiros. Só tem iluminação aqui. Aqui no centro não tem iluminação. Que mais, Christian? Temos aqui um espelho pro motorista, mas não temos iluminação. E aqui tem padrão na patroa também. Tem um espelho também, mas não temos iluminação. Mas eu imagino, galera, que isso aqui deve iluminar muito bem, tá? Bom, a lava aqui é referente à luz a todos os baixos. Dez setas. E aqui temos outra alavanca referente ao limpado de para-brisa e do vidro traseiro. Detalhes também referente à questão aqui do painel. Temos um cinza mais claro. Detalhes também aqui, ó. Certo? E aqui também simulando o laço escovado, mas é plástico. Bom, o porta-luva, ele é bem pequenininho. Então, olha só. Bem pequenininho, difícil de passar. Ah, não tem uma. Mas, ao fundo, tem... Retira que eu falei. Ele é bem grandinho. Só tem um porém. Ele não tem alívio de peso, tá? Então, ele vai descer de uma vez. Bom, vou dar aqui uma minha partida pra vocês. Verem a questão do painel do carro. Então, é o painel digital. Só tem que gostar aqui a porta. Vai ficar melhor pra gente. Então, temos um painel digital. Vocês podem perceber. Deixa eu baixar o volume aqui. Tá? Então, bacana. Assim, pra categoria, eu acho que é bem interessante. Melhor que aqui, o painel de palito, ponteira. Digamos assim. E aqui, nós temos a nova multimídia, né? Que vem pro Apple CarPlay, Android Auto, né? E Bluetooth. Lembrando que o Apple CarPlay e o Android Auto, eles são sem fio. Deixa eu ver se eu... Mudando aqui, se ele para de piscar um pouco mais. Enfim. Tá? Mas, nós não temos GPS embarcado aqui. Mas, é uma tela bem interessante. Ainda mais pra um carro, que é uma versão de entrada. Né? Bem bacana isso. Em configurações, nós temos questão de geral, exibição, sobre os veículos, relógios, telefone, áudio. Vamos ficar sobre veículos. É, eu acho que quando tem algum tipo de alerta, de alguma situação. Que o carro teria que estar fazendo. Geral. Bom. Questão de linguagem. Restaurar padrão. Sobre a questão do wireless aqui. Que é pra você aí, ver a questão da conectividade do carro aí. Da conexão sem fio. Bom, queridos. Essa aqui é uma imagem que tem referente à parte interna desse carro como um todo. Tomamos junto a parte de vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal. Você que mudou de vim, que esse detalhe está a C3 Live Pack. Muitas pessoas de entrada, né? Da linha C3. Não só é a versão de entrada da linha C3, como é a versão de entrada da linha Citroën, tá? Bom, disponível aqui na Samarco Citroën, aqui em Uberaba. As informações da Samarco Citroën você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, tá? Então, se você tiver vontade para entrar em contato com o pessoal aqui. Pessoal, gente boa demais. E com certeza vai dar um excelente negócio. Diga o que vem pelo canal. Quem sabe, não estou afirmando, mas quem sabe, de repente, não só não valha um desconto. Não sei. Tá? Não estou afirmando. Mas quem não chora não vamos, não é verdade? Bom, lembrando também que nós somos associados à Amazon, tá? Então, link na descrição e no comentário fixado, sinta-se à vontade para navegar pelo site da Amazon através dos nossos links, tá bom? O que mais, Christian? Bom, você segue o nosso canal. Ative o sininho para as notificações. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Eu vou ficando também por aqui também, tá? Seguro, Deus, com Deus. Aquele abraço. Estamos juntos demais. Deus abençoe cada um de vocês e tchau. Obrigado.